Hoje em dia, existem vários serviços de transporte por aplicativo. Pelo WinDriver, você pede sua corrida, mas de uma maneira diferente. Saiba como funciona o app. O WinDriver funciona de forma diferente do Uber 99 e Cabify. Por lá, o usuário escolhe quanto pagará pela corrida e o motorista pode aceitar, recusar ou fazer uma contraproposta. Assim, o usuário tem maior possibilidade de escolha, podendo escolher aquele motorista que tem menor preço, menor tempo de espera, carro mais confortável e etc. Igual a outros apps, você informa a rota inserindo os endereços de origem e destino. Depois disso, você coloca o preço que quer pagar pela rota. É possível também adicionar observações, informando o tipo de carro e quantos lugares você precisa, por exemplo. O app enviará sua solicitação para os motoristas próximos de você. Eles poderão recusar, aceitar ou fazer uma contraproposta. Assim como outros apps, é possível ver a classificação do condutor, as informações do carro e número de viagens concluídas. O cadastro na plataforma é rápido e fácil de fazer. Você prende seus dados pessoais, como nome, data de nascimento e CPF. A partir daí, você concede acesso à sua localização para poder se conectar aos motoristas. Como o usuário pode sugerir o preço, o WinDriver afirma que costuma ser mais barato que os táxis e outros apps de transporte. Isso realmente foi verificado em alguns casos. Fazendo um teste em horário de pico, foi possível economizar 21%. Enquanto a rival Uber estava cobrando R$ 32 pela viagem, o motorista do WinDriver aceitou realizar o trajeto por R$ 25. A taxa cobrada dos motoristas é menor se comparada com a de outros apps. Por aqui, são cobrados 9,5%, valor abaixo dos praticados por concorrentes. Por existir a possibilidade de negociação, o WinDriver pode trazer maior rentabilidade para os motoristas. O aplicativo possui algumas regras de segurança. Para ser motorista, é preciso apresentar documentos de antecedentes criminais. O motorista também vê as informações do usuário e pode recusar caso não seja uma proposta interessante ou que considere uma viagem de risco. Para o usuário, existe o menu Segurança e proteção, que permite ligar para o SAMU ou para a polícia. Também é possível compartilhar a viagem com um amigo e ainda há o chat 24 horas para resolver problemas na viagem. O app também oferece viagens interurbanas e transporte de cargas. Assim, você seleciona o trajeto e define seu preço. Não foi possível testar essa funcionalidade, pois não haviam motoristas disponíveis em nossa região. E é aí que entra o primeiro ponto negativo. Por ser um serviço menos conhecido que os concorrentes, o WinDriver muitas vezes não encontrou motoristas na região de teste. Até a data de publicação deste vídeo, o WinDriver aceita pagamentos em dinheiro, transferência online e cartão via maquininha dentro do carro. Pagar pelo app é mais cômodo e isso pode desagradar algumas pessoas. A estimativa de tempo de chegada do motorista costuma errar bastante. Muitas vezes, demorou vários minutos para o motorista chegar até o local, o que contou como ponto negativo. A nossa conclusão é que o WinDriver é um bom serviço, pois dá mais controle para motoristas e para passageiros. Entretanto, ainda é pouco conhecido e não está disponível em muitas localidades do Brasil. É um bom app para deixar instalado no celular e comparar o preço com um dos concorrentes quando você precisar fazer uma viagem. Espero que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!